Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Duca Tambasco, baixista da banda Oficina G3 Também tenho um projeto musical junto com meu irmão, Déo, a gente chama de projeto firmamento E eu queria falar pra vocês sobre esse trabalho de coaching que meu irmão tem feito Eu sei que eu sou suspeito pra falar, afinal de contas, eu sempre fui, de certa forma, mentoreado por ele na música durante toda a minha vida E uma coisa eu posso dizer com propriedade, é o lado obstinado e dedicado que meu irmão tem pra fazer as coisas Quando ele pega uma coisa pra fazer, ele leva isso muito a sério, estuda e se dedica E consequentemente, esse tipo de mentoria, esse tipo de orientação que ele vem dando pra pessoas Isso tem sido levado muito a sério, ele tem se dedicado muito e tem obtido muita qualidade com isso Muitas pessoas já estão procurando por ele, já fazendo esse tipo de orientação, esse tipo de trabalho Principalmente na área musical, na área artística E afinal de contas, é uma coisa que a gente faz durante toda a vida A gente tem, posso dizer com propriedade, bastante experiência na área musical E o Déo, que já tocou tantas vezes, já fez tantos shows pelo Brasil afora Vive de música, se dedica à música durante tanto tempo, ele pode te orientar com muita propriedade a respeito Uma coisa também que eu acho que vale ressaltar, é que durante a nossa trajetória A gente tem muitos erros e acertos E eu acho que uma pessoa que viveu tanto e se dedicou tanto à música Ela pode te ajudar a cometer menos erros E o Déo, eu acho que é uma pessoa ideal nesse sentido Até mesmo porque, não somente com essa profissionalização que ele vem fazendo Que ele vem tendo no seu trabalho de mentoria, de coaching Ele também tem a própria vivência Isso também é uma baita experiência, algo muito útil pra vocês E eu tenho certeza que se você procurar pelo meu irmão e seguir em frente nesse tipo de trabalho De ser mentoreado por ele Eu tenho certeza que você vai estar tomando uma decisão certa Uma decisão acertada E eu tenho certeza que você vai colher bons frutos da sua decisão É isso aí, procurem pelo Déo e sigam em frente aí nessa caminhada musical Que eu tenho certeza que é uma escolha acertada por vocês, tá bom?